O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu vou conversar a vocês que nem era a minha intenção fazer todos esses vídeos que eu estou fazendo sobre esta etapa do processo, ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Object Mode. Isso aqui é nossa bonequinha o mais acabada possível, ok? E aí, considerando-se que a gente vai falar sobre hair tools, a gente vai trocar os gadgets e uma série de coisas aqui. Os testes que eu estava fazendo são testes de introdução de um personagem que simula o desenvolvimento de um personagem de videogame, que é um pouco diferente dos personagens de... um personagem comum de animação que você pode produzir no Blender. Muito bem. Em cima disso, a gente está com alguns problemas, para falar a verdade. E que problemas são esses? Agora eu nem sei dizer para vocês... Vou dar um 6S22. Eu tenho procurado não salvar as coisas aqui. O que eu estava fazendo aqui é o seguinte. Estou buscando as texturas, porque eu levei o material para o Marmon Set, ok? E no Marmon Set eu acabei de ver uma coisa bastante interessante. Eu acho que isso aqui é uma informação que vale a pena comentar. Veja, continuo afirmando que... Eu tenho vários problemas aqui. Nem estou querendo postar a continuidade enquanto não resolvê-los, ok? Que o primeiro problema diz respeito à tipose. Eu queria tirá-la de tipose, mas não consegui colocar nenhum dos rigs, dos sistemas de rig. Tentei o Rigify, tentei o RP, tentei o próprio rig da mixão. Ela não recebe nenhum. Nem a boneca em low, nem a boneca em high. Ou seja, eu achava que isso era um problema da resolução, da quantidade de polígonos que a boneca tinha e não é. Porque realmente é alguma coisa que eu ainda não sei. Então, em função disso... Vamos voltar aqui. Em função disso, como vocês perceberam aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ela está com o pé na posição normal, sobre a posição de descanso, né? Posição relax, posição... Esqueci como é que se fala isso. Ou seja, ela está com o pé aplicado, a planta do pé no chão, e portanto ela não está dentro do sapato. Por isso que você está vendo o pé dela aqui por baixo. Eu deixei isso assim. Isto parece ser uma bobagem, mas é mais complexo do que você imagina. É necessário você recolocar, através do rig, você recolocar o pé na posição certa. Ela tem que andar com o pé retezado o tempo todo. É assim que é um salto alto, ok? Então, isso aqui é uma coisa. Muita gente usa sapato baixo para não ter que enfrentar esse problema. A gente já enfrentou com a twist e eu já resolvi. Eu já sei que você mexendo os controles do pé, você consegue levantar o esqueleto, ou pelo menos levantar as pernas do esqueleto, não o esqueleto em si, e você prepara a boneca para ela andar de salto. Bom, outra coisa que eu queria dizer diz respeito ao turntable. Isso eu realmente não sabia. Se vocês repararem aqui, o turntable não é exatamente uma função da câmera. O turntable é uma função da vista. Portanto, você pode enfiar a sua boneca em um turntable e o que vai acontecer? Ela vai ficar girando para qualquer lado. Veja, esse turntable não é igual ao turntable do Blender, por exemplo, que está linkado à câmera. Esse não, esse está linkado ao próprio objeto. Ou seja, ela gira no eixo bacana, e as luzes do cenário se mantêm constantes. Isso aqui é bem interessante. Bom, não encontrei outros problemas que dizem respeito aos materiais. Já mostrei para vocês como é que a gente faz. Vejam, vou insistir que a maioria desses materiais aqui ainda não está valendo efetivamente, especialmente dos acessórios, que são os acessórios da SIM. Bom, uma das coisas que eu gostaria de falar diz respeito ao seguinte. Eu tive uma certa dificuldade com este... Cadê? 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 Ou quando eu quero boots. Esse boots aqui. Esse boots, vejam só. Ele veio... Não sei se eu vou acertar. Quer dizer que eu vou pegar o errado para variar, né? Esse boots veio com esta acertagem aqui. Vamos ver. Não. Não veio. Não é esse. É este aqui. Esse boots veio com esta acertagem aqui. E eu demorei para tentar entender o que está acontecendo com o meu ouvido, ok? Meu ouvido tem que responder como branco, aqui, a cor. Senão, eu tenho a possibilidade até de colocar outra cor, vejam. Eu não sabia disso, ok? Isso é uma característica do mapa de albido, que é diferente do mapa de diffuse, ok? Aqui a difusão, aqui embaixo, etc, etc. Bom, eu pretendo, ao longo do tempo, falar um pouco mais sobre Marmol Set, ok? No momento, cara, estou muito satisfeito com a solução. Mesmo sabendo, acreditando que a bonequinha ia ter problemas, ok? Enfim, né? Olhos são os olhos da Trissi. Acho, acredito que ainda não esteja com os materiais corretos aqui, os brow lashes aqui. Eu acho que não vieram. Eu fiz uma besteira no brow lashes mesmo. Eu tirei o mapa. Bom, enfim, eu só estava testando. Vocês fiquem sabendo que é só um teste. Muito bem. O que eu preciso falar aqui? Já estou em 6,52. Eu preciso vir aqui. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar. Como eu expliquei, abre mais de um, dá para abrir mais de um Marmol Set também, o que significa que eu posso usar essas duas setinhas aqui para levar os materiais de um lugar para o outro. eu estou pretendendo agora trabalhar os materiais da Trissi para o cenário novo em que ela está. Então, falta colocar o olho, etc, etc, etc. Então, vocês ficam sabendo que é possível. Outra coisa. Layout. Vou sair daqui, Open Recent. Deixa eu abrir o 2,21 e ver se eu fiz besteira. só para saber. Sim, quase eu tinha feito uma besteira. Por quê? Porque este aqui é o sistema de irrigagem. Veja, eu já estou aqui com a pose da nossa amiguinha, que esta é a pose dela, e estava tensionando, 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 tensionando fazer uma pose semelhante. Aí vocês vão falar, cara, está irrigado. Não, não está irrigado. Esta é a verdade. Eu coloquei o RP, para quem não conhece este, bem-vindo, este é o RP. Só que o RP, ele tem um sistema, só para vocês saberem, ele tem um sistema de bind, que é equivalente a você dar um control P with automatic, veja, não tem nem o automatic waiter aqui, só tem o envelope weights. Aí, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que, vejam, quase, quase funciona. Mas olha como estão os mapas de peso da nossa boneca. Não estão bons. Ok? Estragou. Legal. Veja. Aqui, especialmente, veja, é só o joelho, né? Enfim, isso aqui não está funcionando. Aqui, veja, o que acontece com o braço. Eu percebo o seguinte, é menos ruim do que dá para imaginar corrigir isso aqui. Mas tem a ver com o mapa de peso, ou seja, se eu venho aqui, ela não faz nada. Agora, uma coisa me chama a atenção, que é muito engraçado. Eu vim aqui, dei um um CTRL-P, vejam, eu dei um CTRL-P, rotate, no, maior, no biquíni dela. E vejam uma coisa interessante. O biquíni, vejam, vocês vão, é uma bobaginha, mas o biquíni não segue exatamente o corpo. Isso significa o seguinte, que, ao você colocar o mapa de peso, ele retrabalha o mapa de peso. É algumas coisas que ele aceita e outras não. Ele aceitou essa parte da geometria, aceitou essa parte da geometria, mas não aceitou o resto. Vejam, como vocês podem ver, então, há deformações, ou seja, isso significa que o peso do maior está diferente do peso do corpo. E eu gostaria de entender por que ele faz isso. Ou seja, ele deveria pegar, sabendo que uma coisa está colada na outra, ter o mesmo regime para as duas. porque se não, ela sai andando, o biquíni não sai, ou o biquíni sai na frente dela, e assim por diante, dependendo da gravidade do mapa que a gente tem aqui. Bom, então, então, nós vamos precisar consertar isso aqui. Vejam só, está indo lá para o outro lado. Vocês ficam sabendo que isso é isto. Por enquanto, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.